Blogger aprovado pelo AdSense em 2023, é isso mesmo que você ouviu. Finalmente, nesse vídeo aqui eu vou provar pra você que sim, o Google AdSense aprova os blogs do Blogger, do Blogspot. Oi gente, tudo bom com vocês? Isso só prova o que eu venho falando pra vocês desde abril do ano passado, quando eu comecei a gravar esses vídeos sobre Blogger, que eu criei aquela playlist sobre Blogger. E o que os gurus do marketing na internet falam, que só Blog e o WordPress é monetizado pelo Google AdSense, acaba de cair por terra. Agora sim, eu tenho certeza que você que assiste aos meus vídeos e não é inscrito aqui no canal, vai se inscrever aqui nesse canal agora, deixar o seu like. Compartilha esse vídeo com muita gente, porque muitas pessoas precisam saber disso. Que sim, o Google AdSense aprova blogs do Blogger, é o que eu venho falando sempre. Não tem porque o Google manter uma plataforma se ela não servisse pra nada, gente. O Blogger tá aí desde 1990 e bolinha, nem sei mais. Então, compartilha esse vídeo, se inscreve aqui nesse canal já. E já pegando um gancho, convido você a conhecer o meu ebook, esse ebook aqui, que eu criei e atualizei. Aí nesse ebook eu dou muitas orientações super importantes que vão ajudar você a aprovar o seu blog no AdSense. Não estou dizendo que você vai conseguir a aprovação só com esse ebook. Você precisa aplicar tudo que eu coloquei ali e é claro, né gente, quem aprova os blogs são o Google. É o Google quem aprova esses blogs e não eu. O que eu trouxe pra vocês nesse ebook aqui são orientações do que eu fiz, faço e aplico aí nos meus blogs, ok? E olha só que legal, gente, o blog monetizado é de uma inscrita aqui do canal, a Lady Anne. Ela compartilhou comigo, né, compartilhou lá nos comentários que o blog dela foi aprovado. Eu vou mostrar, vou ler pra vocês o comentário dela. E na sequência eu mostro pra vocês ali na tela do meu computador o blog dela aprovado e já exibindo anúncios. É como eu falei pra ela, gente, o blog não é meu, mas é como se fosse. Porque ela seguiu todas as orientações que eu passo pra vocês aqui no canal e o blog dela foi monetizado e eu fiquei muito feliz por ela. Olha só, gente, agora eu vou ler pra vocês o comentário que a Lady Anne deixou lá no meu vídeo. Olha só. Oi, Beth, vim te agradecer. Tem um mês que encontrei o seu canal e assisti a playlist sobre blogger e fui aplicando tudo que você ensinava. Mandei o meu blog pro AdSense e já fui aprovada. Então, gente, a dica que eu dou, isso ela falando. Então, gente, a dica que eu dou pra vocês é apliquem tudo que ela ensina aqui. Meu blog é totalmente gratuito. Tema nativo do blogger, tenho menos de 30 artigos e eu só fiz o que ela ensinou. De verdade. Só façam. Ai, que legal, gente. Fiquei super feliz. Então, assim, gente, só esclarecendo, tá? Não foi em um mês que ela monetizou o blog, tá? Até teve um inscrito aqui do canal que duvidou que o blog tivesse sido monetizado em um mês, mas não foi. Ela me contou que foi o seguinte. No início do ano, no início de 2023, ela criou um blog sobre renda extra. Escreveu lá cinco artigos, postou, mas aí depois ela meio que desistiu do blog, né? Aí depois ela quis voltar a trabalhar com o blog. Ela resolveu dar outra chance aí pro blog dela. E quando ela começou, ela havia feito tudo sozinha. Ela começou sozinha. Aí, quando ela resolveu dar uma chance aí pro blog dela, ela foi pro YouTube procurar sobre o assunto e encontrou o meu canal. Ela encontrou o meu canal e aí ela começou a aplicar tudo que eu ensino, né? Tudo que eu mostro ali pra vocês na playlist. Então, ela começou a aplicar e aí ela deixou, ela postou ali mais ou menos uns dez artigos. E depois que ela postou esses dez artigos, ela foi lá na aba ganhos, lá dentro, né? Do painel de configurações lá do blog, na aba ganhos. E enviou o blog dela pro AdSense. E passou nove dias, ela recebeu um e-mail surpreendente. Porque ela disse, assim, palavras dela. Ela falou, foi por Deus. Ela falou, porque eu nem acreditei que isso fosse acontecer. E isso foi semana passada, na quinta-feira. Depois vocês olham aí com a data que eu vou postar esse vídeo. Na semana passada, ela comentou comigo, né? Colocou lá nos comentários e eu pedi a ela, né? Com autorização dela, claro, eu estou falando dela e vou mostrar o blog dela lá no meu computador. E foi assim que ela conseguiu monetizar o blog. Tem gente que nem acredita. Ela mandou até o print pra mim da conta dela do AdSense, né? Aquela parte onde aparece ali, aprovado não, aparece pronto, né? Eles escrevem ali pronto. E agora sim, vamos lá pra tela do meu computador que eu vou mostrar pra você. O blog na plataforma Blogger. O blog da Lady Anne, aprovado pelo Google AdSense em setembro de 2023. Vem. Olha só, e esse aqui é o blog da Lady Anne no Blogspot, monetizado pelo Google AdSense em setembro de 2023. Olha só, quem segue aqui o canal sabe, quem tem Blogger sabe. Esse aqui é o template nativo do Blogger. Olha só o blog dela. Um blog simples, porém um blog funcional e um blog que agrega valor. Ai, mas o Google aprovou esse blog tão simples. Mas olha só, tem assunto relevante. Esse é o ponto chave. Olha só, Lady Anne Maia, lição de vida e motivacional. No blog Lady Anne Maia tem histórias de lição de vida, motivacional e reflexão. Junte-se a nós na busca pela excelência de uma vida significativa e mais leve. Olha só. Então aqui, gente, ela não encheu de coisa não. É um blog simples mesmo. Página inicial, sobre nós, Pinterest, Facebook. Com certeza tem aqui todas as páginas essenciais. Tem aqui também o consentimento de cookie. É que eu já dei um clique aqui, ele já apagou. Mas olha só. Olha aqui, anúncio do AdSense aqui. Anúncio do AdSense aqui. E ele aparece também, ó, no meio dos artigos. Deixa eu clicar nesse aqui. Olha só. Já apareceu aqui no cantinho. Ó, no meio do artigo. Isso aqui é anúncio do AdSense. Vamos rolar a página aqui. Ó, anúncio em vídeo. Também aqui, ao final do artigo dela. Então, pra você que acha que Blogger não é aprovado pelo Google. Então, né, essa sua teoria caiu por terra, gente. Então, se você tem um blog no Blogger, faça direitinho. Aplica tudo que eu ensino pra vocês. E faça na intenção, não só de monetizar, mas de passar conteúdo de valor. Olha só, que a Leidiane colocou aqui, ó. Página inicial, sobre nós, Pinterest, Facebook, termos de uso. Política de privacidade. Aqui, ó, as redes sociais que ela tem são só essas duas. Que ela trabalha. Aqui, ó. Esse compartilhamento aqui também foi num site gratuito. Que eu ensinei vocês a fazerem, né. E tá aqui, ó. O blog dela. Super simples, porém funcional. E com conteúdo de valor. E olha só. Uma frase aqui, ó. Que eu li nesse artigo, que eu amei. E que a gente tem que levar pra vida. A chave para o sucesso está em suas mãos. Estude com dedicação e confiança. Olha só. Se você tem a intenção de ter um blog que agregue valor. Vai em frente que o Google aprova sim. O Google AdSense aprova sim. Blogs do Blogger e do Blogspot aprova está aqui. Leidiane, mais uma vez, muito obrigada por ter compartilhado comigo. Esse teu blog aprovado validou muito o meu trabalho. Dúvidas deixem aí abaixo nos comentários. Se inscreve no canal, deixa seu like. Eu vou ficando por aqui. Mas vejo você num próximo vídeo. Tchau, tchau.